Como é que pode, né, a pessoa acordar assim, tão gostosa, desse jeito? Olha pra mim aqui, gente, olha só. Cara lavada, descabelada e maravilhosa. Eu tô até com medo de ir na rua e os cachorros me confundirem com um filezinho de franga suculento. Já pensou isso? Falando em franga, gente, quem foi que cacarejou meu santo nome em vão? Ai, meu Deus. Olha aqui, oh, gostosura em forma de gente. Que bom que você chegou, porque eu estou curiosíssima pra saber o segredo da felicidade do Alejandro. O segredo da felicidade dessa bicha aí eu não sei, mas o meu segredo de felicidade é um apartamento de frente pro mar, em Miami. É um Porsche na garagem, é um gato bem gostoso na minha cama, tá? E esse gato não é cubano. Miau. Ai, caralho, treinadora, treinadora. Estás com outro? Dona Jo, vocês estão ouvindo um zumbido aqui, parece uma mosca, né? Ou seria uma cucaracha? Ferdinando, que feio isso. Pelo amor de Deus, ele é seu marido e estava agora mesmo aqui declarando o amor que ele tem por você. Está fazendo questão de maltratar ele na nossa frente? Deixa, Dona Jo, deixa ela. Nós estamos tratando assim porque ontem à noite nós outras brigamos. Uhum, uhum. Meu, hein? Está parecendo duas galinhas garnizetas que estão brigando, está piando pra lá e pra cá, coisa feia. Uhum. Parece duas piranhas de briga. Uhum, uhum. É, mas para as duas. Eu, se fosse você, resolvia logo no cratranco. Quem depois resolve, fica tudo na paz. Hum, eu, hein? Caguei pra sua opinião, garota. Não te perguntei nada. É porque a gente está em crise, né? E a crise gay é muito mais forte. Por quê? Porque a gente faz drama. A gente escorrega na parede igual uma lagartixa. A gente mistura vinho com tarja preta. A gente coloca trilha sonora da Adele. Olá, olá. Olá, Adele. Adele, por favor. Com licença, eu tenho uma novidade. Uma novidade para vocês. Uma novidade que vai mudar, salvar nosso casamento. Ah, não. Não vem me pedir para ser ativa de novo, não, hein? Tá? Porque a senhora todo dia chega cansada do trabalho e vira de costas pra mim. E eu tô com horror, é isso, hein? Calma, Maricó. Não é isso, não é isso. Sanderson! Sandercito! Ah, também não. Não quero fazer trisal. Ainda mais com o Sander. É, o elagro de ser boba tá na moda com três. Ser boba! Sanderson! Sandercito! Sanderson! A cegonha tá chegando. A cegonha tá chegando. A cegonha tá chegando. A cegonha tá chegando. Chegou! Pronto, a família de vocês agora tá completa. Ai, alguém me explica o que que tá acontecendo aqui, gente. Por favor, o que que é isso? Você desde não queria ser mãe? Uhum. Nós sempre falávamos sobre adotar uma criança. Gente, peraí, para tudo. Vocês adotaram um bebê? Eu tenho pena dessa criança. Quando acordar, vai ter que olhar pra fuça de jabulone. Cala a boca, Rasputia. Deixa eu curtir o meu momento, gente. Já tá até saindo leite do meu peito. Firmeza. Mas agora eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Eu ajudei o Alexandro a escolher o filhote de vocês pra adoção, entendeu? Vê. Vê se não é uma graça. Olha aqui. Gente, mas é uma planta. Claro que é uma planta, né, mano? Vocês têm que começar. Eu achei assim. Ia descolar o quê? Um moleque? Um pivete? Não. Tem que ser assim. Passo a passo, entendeu? Devagar. E se acostumando com o bagulho, mano. Sim. Nós vamos treinando, Maricó. Treinando, treinando. Por isso que eu pedi para Sanderson trazer essa plantita linda. Não é uma plantita qualquer, não. Isso daqui, ó. Se liga. É uma palmeira imperial dourada tipo baby, entendeu? Tem que cuidar com água, tomar sol e dar beijinho de boa noite. Gente, eu não tô acreditando que eu vou ser mãe de um coqueiro, cara. Não é possível. Quando eu quiser agradar meu filho, eu vou fazer o quê? Colocar casca de batata na terra. É isso? Gente, eu não nasci para trabalhar com jardinagem. Nem vem. É, você nasceu para trabalhar com alguma coisa, Ferdinando? Nem vem, hein, Dona Jo? Nem vem, por favor, tá? A senhora me respeita que eu sou um homossexual. Porra! Eu não trabalho porque a senhora não me paga, tá? Olha só, eu tenho muito trabalho para te contar. Eu tenho muito trabalho, sim, mas lá no Sababado... Sababado... Eu tenho muito trabalho, sim.